Olá, aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre pequenas e médias empresas e redes sociais. Apenas uma em cada três empresas médias ou de pequeno porte usam redes sociais e aplicativos para os seus negócios. Seja para se comunicar diretamente com seus clientes ou para ofertar produtos e serviços, segundo o levantamento da American Market Intelligence, AMI, em parceria com a Visa. Eles levantaram esse dado. O que reforça ainda mais a necessidade das pequenas e médias empresas ingressarem de verdade nas redes sociais e alavancar os seus negócios. Ainda mais num período tão desafiador quanto esse. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Alessandro Basili, sócio-diretor da AGM MKT, Agência Especializada em Marketing e Comunicação para Pequenas e Médias Empresas. Alessandro, muito obrigado por aceitar os convites e seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo hoje aqui. Muito obrigado, Alessandro. Vai ser muito interessante, principalmente para os pequenos e médios empreendedores que estão buscando sempre melhorar o seu faturamento durante esse período tão desafiador. E, como sempre, nós temos aqui também duas pessoas maravilhosas. Ele, Fábio Oliveira, diretamente da Cidade de Oz. E aí, Fábio, tudo bom? Opa, Cleito! Olha que alegria esse rosto, hein? Tá apaixonado, eu tô sabendo. Tô ligando a nave aqui e a gente tá com um grande especialista hoje, que eu tenho a honra de ter aqui com a gente. A gente tem a honra, na verdade, os Insiders do Alessandro Basili. E a gente também tem aqui a nossa querida Bá Rodrigues. E aí, Bá, como você tá? Oi, Fábio, oi, Cleiton, Alessandro, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Oi, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô bem, Fábio. Tô até com um pouquinho de frio aqui em São Vicente. Deu uma viradinha de tempo, mas a gente vai se acostumando, né? Bom, pra começar, eu queria já entrar no tema central aqui, que o Cleiton já adiantou um pouquinho. Queria perguntar pro Alessandro sobre a pandemia, como que foi a aceleração devido a esse período para as pequenas e médias empresas utilizarem as mídias sociais para promoverem os negócios. Houve muita diferença nesse período, Alessandro? Como é que foi a entrada das PMEs nas redes sociais? Olha, o que a gente percebeu é o seguinte, isso lá no início de 2019, né? Lá em março de 2019, na verdade, todo mundo foi pego de surpresa, as pessoas estavam, as empresas não sabiam, na verdade, ninguém sabia o que iria acontecer. Não quer dizer que hoje a gente saiba, mas naquele primeiro susto era ainda mais uma incógnita, né? E aí muitas pequenas e médias empresas, de fato, se viram num beco sem saída. Muitas nem sabiam se iam conseguir manter os seus negócios, né? Quem mais? Quem irá entrar nas redes sociais, né? As que já estavam, elas começaram a se adaptar melhor, conseguiram reagir melhor, porque já estavam inseridas nesse contexto. Mas como vocês mesmos levantaram os números, não é a realidade da grande maioria. Se você for olhar o comércio, os pequenos negócios que estão no Brasil inteiro, espalhados no Brasil inteiro, essa não era a realidade. No máximo, o uso do WhatsApp, né? Que virou uma ferramenta de comunicação muito comum, e eles começaram a se virar através do WhatsApp. E com o passar do tempo, eles estão começando a entender que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, são instrumentos que podem ajudá-los a vender mais. E quem foi mais para isso são aqueles que têm um contato mais direto com o cliente, né? Principalmente alimentação, alguma coisa de varejo, de roupa, e assim por diante. E eles começaram a se articular, estão se articulando ainda, né? Na verdade, as incertezas ainda são muito grandes, né? Mas estão se articulando, ainda está bem longe do que deveria, mas muitos já passaram esse um ano, e se não tivessem entrado nas redes sociais, ou usado a internet de uma forma melhor, já nem estariam mais ativos. Então, eles estão se virando da forma como podem, e buscando investir em conhecimento como podem também. Sem o áudio aqui, voltou. Um, dois, três. Alessandro, a gente quer também falar um pouquinho com você sobre a questão da necessidade, né? Afinal, estar presente nas redes sociais é uma necessidade não só das grandes empresas, a gente já sabe disso, mas as pequenas e médias empresas também têm que estar nas redes sociais, tendo em vista que está todo mundo na telinha do celular? Olha, eu acho que hoje, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo com as redes sociais, não tem como fugir, mas tem os dois lados desse movimento, né? Como muita gente foi para a internet, o público, muita gente foi para a internet, muita gente também começou a abrir página, né? Também está criando uma superpopulação, né? E as plataformas também estão tendo que se adequar a isso tudo, né? E aí, isso vem mudando até a própria dinâmica das redes sociais, em termos de entregas orgânicas, em termos de audiência e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a pequena empresa, ela precisa estar presente de alguma forma e buscar fazer os negócios. Hoje, para muitas, até é uma questão de sobrevivência, né? Só que tem esse desafio. Você precisa estar, só que agora você precisa saber como estar, né? Para ter o melhor resultado possível, em virtude dessa mudança que as plataformas estão passando, pelo número de pessoas que estão entrando, né? Porque hoje você pode ver lá, tem lives o tempo todo, né? E o algoritmo dessas redes sociais estão mudando, né? Por causa disso. Mas não tem jeito. A pequena empresa precisa estar presente, ela precisa ter contato com o seu público, de alguma forma, pelo meio online. E também vai precisar aprender a lidar com esse novo mundo. Que é esse que eu acho que é o grande desafio. É o grande desafio da maioria dos pequenos e médios empresários a lidar com isso, né? Que a grande maioria, se você for pensar em pequeno e médio empresário, não só que lidam com empresas, vamos dizer assim, no B2B, que esses negócios precisam de uma dinâmica melhor, mas o grande comércio, o grande varejo, vamos dizer assim, tem muito pequeno empresário que só sabia lidar no mundo real, vamos dizer assim, né? O mundo online, no máximo, como eu já disse, era o WhatsApp. E as redes sociais é um outro universo. Alessandro, realmente, né? Se a gente for parar para pensar como era o universo digital há cinco anos atrás, hoje é surreal a quantidade de páginas e de perfis voltados para negócios na internet. É muito maior. A luta pela atenção do potencial cliente, ela vem escalando muito depressa, principalmente durante a pandemia, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar com anúncios de internet, o clique do anúncio aumentou muito durante 2020 e a tendência é aumentar ainda mais em 2021. Sem dúvida. E partindo desse princípio, eu queria saber, como as empresas, as pequenas e médias empresas que desejam investir e começar um investimento no mundo digital, por onde elas poderiam começar? Qual seria a sua dica? Olha, o que eu sempre falo é assim, estar na rede social é importante, mas a rede social é um meio de comunicação. Se a empresa não tiver um plano, um planejamento estratégico, definindo bem os seus produtos, os seus serviços, suas diferenças competitivas, definir claramente quem é o público que ela quer atingir, que hoje, usando a linguagem técnica, a persona, o avatar, mas qual é o consumidor que ela quer atingir? O que esse consumidor busca? O que ele deseja? E qual é a linguagem correta para tratar com esse público, com esse consumidor? Vai ficar ainda mais difícil, como você disse, quer dizer, por causa dessa audiência, dessa guerra de audiências que está existindo. Então, assim, a pequena empresa precisa estar mais bem estruturada, primeiro internamente, para depois, na hora que for se comunicar, conseguir localizar bem esse público e conseguir lidar com a comunicação para gerar um engajamento com a marca dele. Porque senão vai ser mais um post, vai ser mais uma publicação e que vai passar desapercebido lá na timeline, no feed das pessoas. Então, a primeira coisa, primeiro, antes de entrar na rede social, é definir essas coisas. Qual é a minha estratégia? Qual é o meu público? Qual é o meu produto e serviço? Quais são os meus diferenciais? Quais são as dores do meu público-alvo? O que o meu público-alvo quer? Por que ele vai engajar comigo? Por que ele vai se interessar pelos meus produtos ou pelos meus serviços nas redes sociais? O que eu tenho de diferente do meu concorrente? E depois transformar isso em comunicação, em conteúdo que gere engajamento. Então, é um longo passo. Tem muita empresa que entra na internet, ele acha que a rede social é como ele usa na vida dele pessoal. Isso é muito comum. Ele transporta aquilo que ele faz na vida pessoal para a rede social e ele acha que é assim. Só que, quando você trata de uma rede social profissional com o público-alvo, não tem absolutamente nada a ver com o uso no mundo pessoal. Isso, a gente se depara muitas vezes inclusive com pessoas da área de marketing que acabam até por desconhecimento ou qualquer coisa achando que tem que tratar a rede social da empresa como ela trata a rede social dela pessoal. E não tem nada a ver. São coisas absolutamente diferentes. Então, acho que o grande ponto é tem que estar na rede social, mas precisa entender essa lógica. A rede social hoje é um mundo à parte e que requer muita técnica. técnica. Então, a pequena empresa, o pequeno empresário para ter sucesso precisa buscar essa técnica, esse conhecimento e se organizar internamente para depois comunicar. Alessandro, obrigado pelas suas informações sobre definição de persona. A empresa precisa entender o nicho que ela vai participar, mas fica uma grande dúvida para quem está escutando a gente, para os insiders, porque rede social tem vários perfis. A gente tem um TikTok, que é uma linguagem muito mais jovem, tem uma forma de expressão. A gente tem um Instagram, que a gente usa muito mais imagens e textos menores. A gente tem um LinkedIn, que é um perfil mais sério, corporativo. Como que a empresa consegue identificar a rede social que é mais adequada ao público dela e como que ela pode se comunicar? você poderia explicar um pouco desses perfis de redes para o empresário que está nos ouvindo conseguir identificar a melhor forma e saber utilizar de uma forma mais assertiva? Posso. É assim, é aquilo que eu falei. Tudo começa do plano. Você precisa ter definido claramente qual é o teu produto ou serviço, ter isso bem empacotado, porque muitas vezes a empresa acha que tem e quando você vai tratar isso para ter resultado nas redes sociais a gente percebe que não tem. Isso acontece todo dia com os nossos negócios, com os nossos clientes. Então a gente, primeiro, reavalia tudo isso, o empresário tem que reavaliar isso na ótica do público-alvo dele e aí que vai e começam os detalhes. É ver quem é esse público, quais são as dores que esse público tem, quais são os problemas que a empresa vai resolver com seus produtos e serviços. Acho que isso é uma chave importante para traçar a linha de comunicação. Para você tirar o consumidor da sua zona de conforto, para ele interagir com o seu negócio, ele precisa saber que aquela empresa vai resolver um problema para ele, seja ele qual for, ou vai solucionar, vai entregar alguma coisa que os outros não entregam e que o que ele vai receber dessa empresa vai resolver a vida dele de alguma forma. Seja isso no B2C ou no B2B. E quando eu falo resolver o problema, é ou com uma entrega de um produto, ou com uma entrega de uma solução na parte de serviços e assim por diante. E aí com este, com esta análise mais clara, você começa a detalhar quem é esse público, para depois definir as redes sociais. Então, como você bem colocou, cada rede, hoje é um, a gente tem aí uma oferta de rede social que de fato tem uma dinâmica, cada uma tem a sua dinâmica. O LinkedIn, como você bem colocou, é uma rede social profissional, que tem uma dinâmica voltada ao mundo profissional. Então, quando, e muitas vezes nas relações B2B, de empresa para empresa. Então, a empresa que for participar e entrar e definir no LinkedIn, ela precisa ter essas definições. Aí eu venho do B2B, eu vou entrar no LinkedIn para buscar o público que compra meu produto ou compra a minha solução e o meu tratamento dentro dessa rede é com conteúdo, com informações mais técnicas, com alguns vídeos, mas coisas mais técnicas. O LinkedIn permite que você explore questões mais técnicas de determinados produtos ou serviços, por exemplo. O TikTok, como você falou, por exemplo, é uma rede mais jovem que pode funcionar muito bem, por exemplo, para um e-commerce de bijuterias infantis ou para adolescentes, por exemplo. Ou também no TikTok tem muita empresa de serviço oferecendo dicas, apresentando dicas com uma linguagem mais atual, mais moderna e que também atrai um determinado público. Então, assim, esse também tem a equação. O Instagram, por exemplo, é uma ferramenta, é uma plataforma que está em larga ascensão e por isso mesmo a audiência, a guerra por audiência dentro do Instagram está cada vez mais acirrada. e os custos de anúncios também, porque a gente, além de ter, o que a gente precisa lembrar é que as redes sociais são empresas, empresas bilionárias que atuam praticamente no mundo todo e são dolarizadas. Então, você tem o impacto do câmbio nos anúncios, apesar de eles venderem reais, os parâmetros são dólares, não tem jeito, eles usam isso de uma forma velada, mas essa é a verdade e tem aí a oferta, a lei de oferta, de demanda e oferta que também carece o processo. Bom, mas voltando, então, o Instagram, por exemplo, ele tem quatro frentes ali para ser trabalhada, tem o Feed, tem o WigTV, tem o Heels, tem o Stories e cada uma dessas frentes dentro do próprio Instagram tem uma dinâmica diferente. então, a marca que vai interagir no Instagram e o Instagram permite aí uma interação com vários tipos de público, tanto relações B2B como relações B2C, mas cada uma dessas frentes dentro do Instagram precisam ser adequadas à linguagem desses canais, vamos dizer assim, desses subcanais dentro do Instagram. o Heels é quase o TikTok do Instagram, então, ele tem uma dinâmica mais leve, pode ser mais interativa, mais engraçada. O WigTV permite vídeos um pouco mais longos, de 15 minutos, então, você pode ali oferecer um conteúdo maior, um conteúdo melhor. Eu tenho clientes, por exemplo, que atuam no B2B voltado a arquitetos que usam, a gente usa bem o WigTV com coisas mais técnicas e você percebe que a audiência vem aumentando significativamente porque as pessoas voltam para o WigTV para consultar aquelas informações técnicas e tudo mais. O Stories é mais dinâmico, que são vídeos mais curtos e de duração de 24 horas. O Feed, que é um instrumento de engajamento e para você atrair novos seguidores. O Facebook já é uma rede social voltado a um público hoje um pouco mais velho que também às vezes está no Instagram, mas é um público com uma pegada diferente do Instagram e que você precisa ter esse entendimento para ver se o seu público está adequado ao Facebook e nem sempre ele se adequa muito ao B2B. Então, enfim, e o YouTube também tem uma outra forma de atuação com mais conteúdo, com mais interação e aí pode, tanto na área de entretenimento quanto na área de dicas, principalmente uma empresa, eu tenho empresas de e-commerce, por exemplo, que vendem acessórios automotivos, então, eles produzem, a gente produz muito vídeo de dicas e depoimentos ou de instaladores que compraram os produtos deles e depois instalaram e que resultado tiveram nos carros que eles aplicaram. Então, para a empresa você pode usar dessa forma e com bastante interação, bastante engajamento porque ele fica muito voltado a um nicho específico, que se interessa para o carro e assim por diante. A gente também tem uma oficina mecânica especializada numa grande marca que também faz IGTV e faz YouTube com essas dicas, montando motor, desmontando motor, isso também atrai muita gente e atrai clientes para eles e fortalece a marca. Enfim, a gente tem aí o Clube House, que é uma rede social que surgiu agora de áudio, que teve um pico gigantesco e agora está se acomodando, vamos dizer assim, mas também é uma plataforma que você pode comunicar conteúdo, informação e tentar interagir com o seu público bem mais específico. Enfim, eu não sei se eu consegui explicar tudo, mas você tem uma gama bem importante, mas tudo vai desse plano, dessa definição clara de quem é esse público, como ele se comporta e qual é a rede que se adequa melhor conforme isso que eu tracei. Então, essa análise prévia é fundamental, não adianta. Hoje tem muita empresa que vende pacotinho, você vai fazer três posts no Instagram, três posts no Facebook, eu faço uns dois, três stories para você, mas isso hoje em dia dificilmente vai trazer resultado. Você precisa ter um plano, definir claramente quem é o público e ter uma atuação coerente conforme as redes sociais onde seus públicos alvos vão estar. É bastante coisa. É bastante coisa, bastante rede e uma das principais que você falou são as redes de mensagem, de troca de mensagem que é o WhatsApp e que antigamente algumas empresas focavam só no WhatsApp. Hoje em dia, além dele, a gente tem o Telegram também como grande ferramenta, até uma das primeiras vezes que o Telegram teve maior visibilidade foi quando numa das vezes que o WhatsApp caiu e as pessoas tiveram que migrar porque ficaram 24 horas ali sem a rede, enfim. Qual que é a tua visão, a tua percepção dessas duas ferramentas específicas para pequenas e médias empresas, Alessandro? Olha, o que a gente vê é o seguinte, o WhatsApp obviamente é uma ferramenta já no Brasil muito difundida, coisa que não necessariamente é em outros países, nos Estados Unidos por exemplo, é difícil explicar para um americano que a gente manda áudio para o WhatsApp e eles usam muito o SMS nos Estados Unidos por exemplo, coisa que no Brasil perdeu basicamente finalidade, acho que tem muita gente adolescente que nem sabe o que é SMS. Mas então, o o WhatsApp sem dúvida é a principal plataforma, muitos pequenos varejos usam largamente comércios, usam largamente o WhatsApp e ele tem ali as suas a sua aplicação, é onde tem maior uso, sem dúvida nenhuma. O Telegram já é mais restrito, até porque ele está se transformando em uma plataforma onde você consegue ter um clube mais, grupos mais fidelizados, atuações junto a pessoas de uma forma mais personalizada. Ele está agindo, o WhatsApp, a gente ainda faz muito a um, apesar dos centenas de grupos que a gente tem, participa, dezenas aí, mas ainda é muito um a um. O Telegram ele está começando a ser uma alternativa, principalmente no mundo de serviço, com uma ferramenta onde você consegue ter um grupo específico, você pode ter um diálogo mais próximo, dentro de uma certa comunidade. Eu acho que o Telegram está conseguindo fazer isso desta forma, que é bem diferente do que você consegue fazer no WhatsApp. tem essa diferença, eu acho que são ferramentas de comunicação direta, mas que eles estão se diferenciando sensivelmente. Então, o WhatsApp acho que é uma ferramenta mais popular, para um uso mais comum, apesar de você poder ter os seus grupos e fazer disso um trabalho mais efetivo, mas, como eu disse, na área de serviço, por exemplo, na área de educação, ou até na área política, muitos estão migrando para o Telegram em virtude dessas características. E eu acho que o Telegram, por exemplo, não vai ser uma ferramenta de venda ou de recebimento de pedido de delivery, por exemplo. Entende? Então, acho que tem diferenças aí importantes nas duas plataformas. Cleito, acabei de mandar para você um SMS, um torpedinho, você recebeu? Recebi. Que saudosinho, Alessandro. Você lembra dessa? Do Torpedo? Do Torpedo, está vendo? Mas, na verdade, assim, eu tenho um cliente que estava no Brasil e a gente, ele foi para os Estados Unidos antes da pandemia e nós ajudamos ele a lançar um produto lá, um site de prestação de serviço lá nos Estados Unidos. só brasileiro usa o WhatsApp lá. Eles brincam que você consegue identificar quem é brasileiro ou latino pelo uso do WhatsApp. Os americanos não usam como a gente usa e usam muito o SMS. Tanto é que nas estratégias de embalde marketing que a gente fez, muitos disparos eram via SMS e não o WhatsApp nem pensar. É engraçado isso. E áudio, você falar para um gringo e não só americano que a gente fica se comunicando por áudio pelo WhatsApp e não liga, que é o que está acontecendo muito no Brasil, não liga para as pessoas, para muitos é bem esquisito. Bem esquisito. Nossa, engraçador em SMS eu não tinha ideia. Eu acho que talvez o SMS não tenha colado tanto aqui no Brasil até por causa dos custos que tinha numa determinada recha. Então, culturalmente o pessoal meio que foi largando de mão o SMS e aí como entrou as redes sociais, as pessoas foram usando os meios gratuitos de comunicação. Que legal. E coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, não. Sempre o SMS já surgiu meio que gratuito. E tem plataformas, por exemplo, de automação de marketing, que o disparo ali quando você faz o funil de ação, que tem o e-mail marketing, não sei o que, a integração é com SMS. E não, o WhatsApp nem se cogita. Caramba. aqui no Brasil tinham estratégias de, algumas empresas faziam realmente, em vez do e-mail marketing, tinha também a opção de disparo de SMS. E é muito raro, é muito raro. Olha, vou brincar aqui, mas acho que é mais fácil você receber SMS de cobrança do que de propaganda. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. De propaganda. É, sem dúvida. Alessandro, agora continuando, a gente chegou na nossa parte mais inspiracional do programa. Queria te perguntar quais foram os seus desafios e como você superou eles. Nessa pandemia? Não, no geral, durante a sua carreira. Olha, cara, assim, desafio é o que a gente mais tem, né? Tem um gráfico que às vezes roda na internet que as pessoas acham que você chegar de um ponto ao outro, o sucesso é uma linha reta, né? Isso é uma grande mentira, né? Porque eu chegar em algum lugar é um grande eletrocardiograma, né? É o cheio de altos e baixos. Eu acho que esse é o primeiro. E na minha vida não foi diferente, né? Eu já tenho um negócio, eu tenho a GMKT, sou sócio da GMKT desde 2002. Então, a gente já passou aí, já são quase 20 anos como empreendedor no Brasil, né? A gente tem uma sociedade na parte de comunicação onde a gente vem mantendo com muito suor e lágrimas umas 20 pessoas, né? Mesmo nesse período de pandemia, a gente já passou por outras crises, a crise de 2008, a HN1, claro que nenhum, ninguém passou por uma crise, pelo menos da nossa geração, numa crise como essa que a gente está vivendo hoje, mas quem empreende sempre tem altos e baixos, né? E antes mesmo de a gente abrir a GMKT, a gente atuou como executivo, a gente tem uma carreira aí de 30 anos atuando na área de marketing, né? Desde que comecei no varejo lá, comecei a trabalhar no antigo Mapping, que é mais antigo, que tiveram nos ouvindo deve lembrar do Mapping, que na época foi o maior anunciante do Brasil, né? Similar ao que é hoje a Magazine Luiza e tudo mais. Depois eu passei pelo mercado financeiro, no Unibanco e também no SBT, no Grupo Silvio Santos, atuando junto em programa de televisão, lançando, no mercado financeiro, lancei um banco virtual, antes mesmo da internet ser o que é hoje. Então, a gente passou aí por vários desafios, o que a gente achava que é ser um grande sucesso. muitas vezes, você é muito mais visionário, está à frente do tempo e aquilo não se concretiza e você tem que dar um passo atrás. Então, eu fiz, participei de programas de televisão, a gente lançou mais de 150 programas de televendas há muitos anos atrás quando não tinha nem central telemarketing, usava central telemarketing de banco, por exemplo, de cartão de crédito, que não existia empresa de telemarketing no Brasil. Não é só um banco virtual, o princípio de banco digital em 98, está certo? o que se fala hoje, a gente fez isso lá em 98, é óbvio que sem expansão da internet, a internet caminhando, a coisa teve um desempenho que a gente não imaginava, mas enfim, e depois, atuando como consultoria, atendendo hoje mais de 500 pequenas e médias empresas. Então, nessa oscilação toda, nessa carreira toda, a gente tem aí muitos altos e baixos, principalmente como empresário no Brasil, que a gente, infelizmente, ter um negócio no Brasil com todos os custos envolvidos é bastante desafiador. Isso é um fato, não é nem uma questão de ficar chorando, não, mas é um fato. Por exemplo, esse cliente que eu mencionei agora há pouco, que a gente ajudou a abrir nos Estados Unidos, as empresas são abertas, ele abre literalmente de casa, ele entra na internet, abre a empresa sem contador, ele recebe toda a documentação, depois, se alguém tiver mais conhecimento do que eu sobre isso, depois me corrija, mas pelo que eu me lembro, recebe toda a documentação pelo correio, ele opera, ele não precisa de um contador nesse momento para abrir empresa, nada disso. É de graça, ou pouquíssimas taxas, e ele só vai começar a pagar imposto a partir do momento que a empresa dele dê lucro. Enquanto a empresa dele não dê lucro, ele não paga imposto, mas é claro que ele precisa apresentar tudo, ele precisa apresentar os números, ele precisa fazer o informe, a declaração nos Estados Unidos, mostrando a situação dele. E é obviamente que se ele não for correto nas informações, ele vai ter penalidades e penalidades graves nos Estados Unidos. mas o pequeno empreendedor não paga imposto antes de ter lucro. Então, coisa que não acontece no Brasil. Então, hoje você tem vários comércios fechados, enfim, nem vou entrar no mérito disso, mas que não tem isenção, por exemplo, de IPVA proporcional, o cara não está aberto, de PTU, desculpa, o cara não está aberto, não está funcionando, e não tem uma compensação, ele tem que pagar tudo sem ter faturamento. Então, assim, esses percalços todos também nos afetam, como empresários que atendem pequenas e médias empresas. Isso também nos dá um pouco mais de cabelo branco e as nossas preocupações, de atender e de ajudar as empresas, de fazer com que as coisas, de fato, aconteçam. Então, quem empreende no Brasil todo dia é uma montanha-russa, ainda mais agora com a pandemia que afeta a gente também em todos os outros aspectos, no campo da saúde e assim por diante. Não sei se eu respondi aí. Respondeu, sim. É um eletrocardiograma, como disse você, cheio de altos e baixos. Exatamente. Alessandro, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio. Que pena. Foi muito legal conversar com você, foi uma pena mesmo, passou muito rápido. Passou mesmo. A gente aqui ficou numa nostalgia quando você foi falando do mapping, de algumas ações que você participou aqui. Inclusive, deve ter participado até de outras redes sociais, do surgimento de outras redes, como o Orkut, o ICQ. O ICQ, sim. eu não quero ficar falando porque senão eu falo para todo mundo assim, eu comecei cedo, tá certo? Então, assim, porque senão já fica bem chato. Mas é verdade, a gente viu que a gente falava o ICQ, e a gente usou o Messenger, inclusive, quer dizer, claro, o Messenger ainda existe, mas era de uma outra dinâmica. Enfim, a gente viu isso nascer. É, tem muitos insiders que estão ouvindo a gente que devem lembrar do barulhinho icônico do ICQ, do marcou uma geração, né? E alguns do Mapping, inclusive, talvez. Sim, a gente estava relembrando aqui o jingle do Mapping, era uma loja, venha correr no Mapping, era icônico, né? Uma coisa que realmente marcou várias gerações aqui que estão ouvindo a gente, inclusive, inclusive as nossas aqui também. Sem dúvida. Alessandra, a gente queria pedir para você, então, um recado final para os nossos insiders e que você deixe as suas redes sociais para quem quiser saber ainda mais e recordar mais ações e saber mais do trabalho que você desenvolve. Perfeito. Bom, talvez um recado aí voltado ao business, aos nossos negócios, o que a gente percebeu muito claramente, as pequenas e médias empresas que conseguiram, que entraram nessa pandemia planejados e estruturados, apesar de todos os sustos, conseguiram ficar de pé, conseguiram ter resultado e estão trabalhando ativamente. Isso aconteceu com a grande maioria dos nossos clientes. Eu tenho clientes que dobraram de tamanho no auge da pandemia e vendendo produtos para o consumidor final. vendem para o B2B, mas que vendem para a ponta, vendem para o custo para o final. Então, assim, qual foi o grande recado? O planejamento ainda, a estrutura de negócio e saber como articular as suas ações de uma forma organizada é fundamental para vencer qualquer crise. Mais do que nunca, o que aconteceu em 2019 e o que nós estamos enfrentando agora em 2020, todos os nossos clientes estão de pé porque tinham um planejamento e tinham uma ordenação de atividades que foram remanejadas, mas quando você tem isso documentado e organizado, fica mais fácil de você saber o que mexer para ter mais resultado. E pouquíssimos nossos clientes demitiram. Então, assim, ou tiveram poucas baixas, tiveram que ter pouco despedir infelizmente poucas pessoas por causa disso e conseguiram ter resultado. Então, acho que esse é o grande trabalho. Como eu disse, a GMKT, nós estamos desde 2002, a gente já atendeu mais de 500 pequenas e médias empresas, ajudando desde a parte do planejamento até as redes sociais, passando por todas as ações de marketing digital, de inbound marketing e assim por diante. o nosso foco é atender pequena e média empresa, desde empresas que não estão faturando nada, startups que já estão iniciando até empresas mais maduras, com estruturas de pequenas e médias empresas nós atendemos, aí passando por redes de franquias e assim por diante. Você pode nos acompanhar pelo nosso site, que é agmkt.com.br, pelas minhas redes sociais, no Instagram, é Ale Underline Basile, no LinkedIn é Alessandro Basile, no Facebook você acha a gente lá por agmkt, PME, você acha facilmente e no YouTube também, é só digitar lá agmkt que você chega lá no nosso canal no YouTube, mas no Instagram vai ser um prazer te acompanhar lá, a gente tem uma interação mais forte com o nosso público, a gente administra a página de uma forma muito pessoal para ter bastante engajamento, que é lá o Ale Underline Basile, eu espero vocês lá e qualquer dúvida eu estou à disposição, principalmente de histórias mais nostálgicas. Olha, eu tenho certeza que muita gente vai procurar vocês por causa dessas histórias nostálgicas, foi um prazer conversar com você, saber mais das iniciativas aqui das pequenas e médias empresas, principalmente agora nesse período desafiador da pandemia, eu queria mais uma vez agradecer por você aceitar o nosso convite, agradecer também ao Fá, ao Clayton e Clayton, é com você agora? É com o Fá agora? Me perdi no roteiro? Quem vem agora? É o Fábio! Então, peraí, Fá! Eu acho que é a idade, você está tão nostálgica! Estou tão nostálgica agora que até me perdi, ó, fiquei pensando no MAP, pensando no ICQ, me perdi, ó. Eu estava até com o ano marejado aí, quando falou do MAP, saudoso MAP. Estava relembrando aqui. Nossa, meus pais levavam para passear no MAP, era uma coisa incrível lá no centro de São Paulo. Era um acontecimento, e no MAP era um acontecimento. Depois veio o ICQ na cabeça, o marítimo lá, que você relembrou aí para os insiders, foi demais. Esse episódio foi muito nostálgico. Então, faça o seu encerramento, eu me despeço por aqui e encontro vocês num próximo episódio, gente. Obrigado, Oba! Olha, o que ficou de aprendizado nesse episódio, o brasileiro é a segunda nação que mais usa a rede social. Então, pequenas e médias empresas, tem que estar na rede social, não tem como não escolher estar nela. Eu puxei aqui uma pesquisa super rápida, o brasileiro passa em média cinco horas por dia nas redes sociais. Eu achei até pouco, eu achei que as pessoas usavam até mais, só que esse número é equivalente ao segundo país que mais usa redes sociais no mundo. O Brasil está apenas atrás da Indonésia, para vocês terem uma ideia. Então, com esse insight final, eu fecho minha participação por aqui, vou desligando minha nave e passo a chave para o Clayton Lúcio, Clayton, o nostálgico Lúcio. Obrigado, Fábio. Alessandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Bá. E só para dar uma complementação, realmente, o Brasil é um dos países que mais usam a rede social. Então, se você é uma pequena, se você é dono de uma pequena ou média empresa, é necessário você estar nas redes sociais. Por muitos anos, os empresários achavam que era uma besteira, que a rede social era coisa de criança, que era coisa desocupada, mas o mundo mudou, principalmente com a pandemia, e a vida está acontecendo hoje, por causa da pandemia, muito mais no mundo online do que no mundo offline. E é importante, você que tem uma empresa, estar presente em todos os lugares que seus potenciais clientes estão. E olha, um dado também muito interessante, eu não vou ter dados nem pesquisas aqui, mas assim, uma coisa que eu vivi na prática é o seguinte, é muito mais barato você trabalhar e anunciar na internet do que você procurar um meio tradicional de divulgação, seja TV, jornais, e o alcance é muito maior e você pode, por exemplo, escolher qual o público ideal para que aquele anúncio seja enviado para aquele tipo de pessoa. Então, se você é empresário, pense com mais carinho sobre as redes sociais. Alessandro, muito obrigado novamente por compartilhar o seu conhecimento e para vocês insiders que ficaram até aqui e querem saber mais sobre os nossos conteúdos, nós temos várias e várias redes sociais para vocês nos seguirem. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos também aqui no YouTube por onde você está assistindo esse vídeo, InsiderCast, e caso você queira nos enviar um e-mail com sugestões, críticas, e queira fazer contato conosco, nós temos um e-mail que é o contato arroba InsiderCon.com Então, muito obrigado por ter nos assistido até aqui, e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!